Ei família, tudo em ordem? Esperamos que sim. Vamos ver mais vídeos, vamos ver mais indicações. Como prometido, a gente não tá demorando essa semana. Eu espero que vocês estejam aí atentos, anotando tudo pra não perder nenhum desses filmes, nenhuma dessas obras incríveis que a gente vem sugerindo pra vocês. E hoje, como prometido também, a gente trouxe um vídeo bem especial, dando uma atenção, digamos que inédita, aos curtas. Mas segura aí, que a Rê vai soltar a abertura e a gente já volta aqui. E o nosso tema de hoje é... Legal, né? Eu tenho certeza que assim como a Rê e eu, vocês também têm encontrado, às vezes, naqueles momentos de correria que o tempo tá curtinho, mas a gente quer assistir muito alguma coisa, a gente esbarra onde? Nos curtas, a gente esbarra nos curtas. Os curtas, para quem não sabe, são histórias, são produções, algumas um pouquinho maiores, outras um pouquinho menores. Mas a maioria é pequena, mas merece tanto respeito e tanto reconhecimento quanto as produções maiores. Por isso que a gente hoje fez uma lista especial de curtas. Espero que vocês gostem. Bora falar deles. Claro, depois que você que ainda não é inscrito no canal, for aqui embaixo e se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar aquele joinha pra fortalecer o canal, que é muito importante. Feito tudo isso, agora sim, bora falar das curtas. Décimo curta, Daniela, que foi uma indicação da escrita Eliane Guimarães. Obrigada, Eliane. Décimo curta, Daniela. Daniela é um curta romântico, dramático, que se direciona ao casal Helena e Daniela. Helena é uma pianista talentosíssima, rica e infeliz no relacionamento que mantém com Fernando, seu namorado desde a adolescência. Daniela é uma gangster especializada em roubos de carros fortes, solitária e também insatisfeita com o tipo de vida que vem levando. As duas se conhecem de repente numa noite quando após uma das muitas discussões de Helena com seu futuro noivo, ela no intuito de não voltar pra casa na companhia dele, entra em uma taberna de rock, chamando assim a atenção de Daniela. Elas conversam. À primeira vista, Helena se esquiva deixando claro o seu não interesse em interagir com até então desconhecida. Porém, no dia seguinte Daniela vai a seu encontro e a convence a acompanhá-la num passeio. Em seguida em mais um e em mais um, aos poucos uma começa a se encantar pela outra e ao se beijarem percebem que não se trata somente de uma paixonete passageira. Que é o momento de mudar e mudam. Mudam não somente a forma que enxergam o mundo e sobrevivem nele, mas sim principalmente quem são, já que as coisas jamais voltarão a ser iguais após esse encontro que é contado em quase 35 minutos durante uma emocionante carta. Prontas pra isso? Como já dito antes, deixaremos o link aqui na descrição. O curto está em espanhol, mas basta ativar a legenda em português. Boa noite, Daniela. Boa noite. Nono curta. Desventuras em ser solteiro. Uma lésbica recém-separada. Um encontro às cegas. Jéssica é uma mulher adulta que acaba de sair de um relacionamento falho de 10 anos. Frustrada e disposta a não se decepcionar novamente tão cedo, ela resolve dar um tempo do amor. Mas será que o amor também pretende o mesmo a respeito dela? Fica nítido que não. Quando sua nada confiável, prima Kristen, decidida a bancar o cupido, custe o que custar, após muita insistência, a convence a sair com alguém que nunca viu. Alguém que, segundo essa, poderá ser a pessoa perfeita para um recomeço. Será? O curta tem 24 minutos e 32 segundos, então chega de spoiler para não estragar. Link na descrição. Ativa a legenda e depois volta aqui para contar o que achou. Combinado? Oitavo curta. Saler del agua. Lá é uma adolescente nerd popular que mantém secretamente o namoro com a rebelde da escola. Rebelde essa que, para variar, é alvo de chacota de todos, principalmente de seus amigos homofóbicos. Motivo pelo qual se relacionam somente debaixo d'água. Literalmente debaixo d'água. Precisamente no fundo da piscina do clube ao qual todos os alunos costumam frequentar. Mas, lógico, quando ninguém está reparando. Ousado, hein? No entanto, não há mentira que dure para sempre. Infelizmente, ou não, uma hora é chegada a hora do momento de emergir. E aí? Algum palpite do que vai acontecer? Ao fim do vídeo, clica no link aqui embaixo e descobre se acertou. Não esquece de ativar a legenda, hein? Sétimo curto Geórgia Sétimo curto Geórgia Geórgia é uma jovem reprimida pela forma machista que foi criada, na qual mulher faz coisas de mulher, homem faz coisas de homem, ponto. Ela vive um relacionamento de aparências com Igor, um sujeito ogro e insensível, enquanto deseja intimamente sua nova vizinha Cristina. Uma lésbica liberta e resolvida. Assim, o curto é curtíssimo, tem só 8 minutos e 57 minutos, mas aposto que muita gente vai se identificar. Sexto curto Quando o sol se põe Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já chegou a comentar alguma vez sobre esse curto aqui, mas, sei lá, ele é tão legal que eu achei que seria interessante incluir ele nessa lista também. Sexto curta Quando o sol se põe Quando o sol se põe, conta a história de um casal apaixonado, Carol e Gisele. Fala sobre medo, pré-julgamentos, revelações e que revelações. Mostra alguns pontos interessantes de um relacionamento às escondidas, principalmente o quão às vezes complicamos as situações. Vale a pena. Quinto curta Maneira de amor Um curta curto, mas super interessante, que fala, infelizmente, sobre algumas situações que a gente vem enfrentando e que já enfrentam há um bom tempo. Quinto curta Maneira de amor A Fielena namoram há um longo tempo e moram juntas. Rafa se encontra no momento desempregada. Helena é professora. O relacionamento vai muito bem, obrigada. Isso até após uma reunião LGBT com outras mulheres lésbicas, a respeito do momento político enfrentado pelo país atualmente. As duas começaram a se sentir um tanto inseguras por conta da homofobia que a cerca, trazendo à tona um questionamento importante e triste. Até quando? O curta é curtíssimo, mas é mega relevante. Quarto curta, vó, a senhora é lésbica. Quarto curta, vó, a senhora é lésbica? Joana é uma garota estudiosa que está passando por uma fase de descobertas, dúvidas e autonegação. Tímida e confusa, ela não sabe como lidar com os sentimentos que está desenvolvendo por sua colega de colégio, Thaís. Só que a pergunta feita à mesa por seu primo Joaquim, no que deveria ser apenas mais um momento familiar, promete abrir sua mente de vez para o fato de que amor é amor para todos, inclusive para a própria. Terceiro curta, apartamento Terceiro curta, apartamento Luiz é uma fotógrafa emocionalmente abalada, isso depois de que seu último relacionamento sério teve fim. Sabe aquela boa e velha história do quero em frente, mas não sei se posso? Exatamente isso. Fleches do passado e acontecimentos do presente se entrelaçam, tudo tendo como cenário principal um apartamento. Uma história de término não superado, de um amor interrompido. Um roteiro simples, com belíssimas interpretações. Conseguirá Luiz entregar finalmente seu coração para alguém novamente? Bom, se depender de Helena, sim. Quem é Helena? Que tal assistir para descobrir? Olha o link aí embaixo. Segundo curta, depois do almoço. Assim, antes de falar dele, eu quero dar um destaque muito especial à interpretação das duas atrizes protagonistas do curta. Assim, eu fiquei surpresa. Tenho certeza que muita gente aí vai curtir e se identificar. Bora falar dele. Segundo curta, depois do almoço. Duas famílias, mamães, papais, filhinhos, uma tarde de domingo tediosa. Duas donas de casa héteros, compartilhando desejos e sonhos secretos. Uma experiência única e inesquecível. Então, o motivo desse curta ter entrado na nossa seleção é que ele é sensacional. Já que tudo, tudo tem um começo, certo? E eu só tenho mais uma coisa a dizer. Naná, sua danadinha. Assiste aí, pessoal. Apenas assiste aí. E o primeiríssimo curta, She For Me. Um curta muito, muito, muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê. Ah, eu deixei esse por último de propósito, admito. Porque, como já dito antes, de todos dessa lista, foi um dos que eu mais gostei. Um, ele é fofo. Dois, ele é muito fofo. Sério. Em formato de clipe, temos a história de duas amigas que se conhecem desde a infância. Nicole Passant, a Esther de Annie Onibur & Me e Gabrielle Christian, a Spencer de Soul of Noir. Desde a infância também, uma delas é apaixonada pela outra, que aparentemente nem desconfia e segue sua vida normalmente. Anos se passam e a mesma está prestes a se casar. Então, então nada. Lógico que eu não vou entregar o ouro. Vocês vão ter que assistir. Tudo que eu acrescento é que temos algumas participações especiais. E de quem? De quem? Da poderosa Barbara Niven. Exatamente. A Rebecca de Perfect Ender. E da Tracy Dividy. A Peyton de Helena Undone. Hein? Que moral, né? Infelizmente, as duas apenas aparecem. Mas cá entre nós, estrelas somente precisam brilhar, né? Então tá tudo certo. Música linda? Confere. Elenco top de linha? Confere. Roteiro maravilhoso? Super confere. Agora é só apreciar. Ah, pessoal. E antes que eu esqueça. Todos os 10 curtas se encontram aqui no YouTube. Se encontram na plataforma do YouTube. E a gente vai disponibilizar link por link em ordem de apresentação aqui na descrição desse vídeo, tá? Os que não tiverem português, que foi inglês ou espanhol, basta você ativar a legenda. Não tem erro. Foi assim que a gente assistiu. A legenda em português tá lá disponível. Então ativa, assiste. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dos curtas. Tem uns curtas aí que são muito, muito, muito interessantes. Eu não vou dizer quais eu gostei mais, quais eu gostei menos, exceto esse último. Que como vocês perceberam, é um monte especial. Então é isso. Assistam. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre todos eles, se possível. Até o próximo vídeo. E um beijão. 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 Obrigado.